Foi na tarde de ontem na Avenida Tupi, centro de Pato Branco. O casal entrou na empresa e levou vários celulares. No local havia somente uma funcionária. Chegou o nosso conhecimento que estava ocorrendo um crime de... um assalto aqui no centro de Pato Branco, um assalto em andamento. Prontamente as equipes que estavam disponíveis, mais as que estavam na administrativa aqui do batalhão, foram em direção ao local para coletar as informações e intervir nessa situação. O que foi passado para a gente? Que era um casal, um casal que fez o assalto e tinham acabado de sair da loja de celulares, de aparelhos eletrônicos. As equipes prontamente ali fazendo buscas, lograram o êxito em encontrar os dois, não estavam mais caminhando juntos, estavam separados e foram capturados ali pelas equipes. É um casal, são de coronel vivida, vieram aqui para Pato Branco para cometer o delito. Inclusive os dois estão positivados com Covid e vieram de ônibus para a cidade de Pato Branco para realizar o assalto. No anúncio do assalto, o homem fez menção de estar armado. Havia uma funcionária no local, chegou o casal informando que estava interessado em comprar um aparelho celular e nesse meio tempo ele anunciou o assalto, o casal anunciou o assalto, dizendo que estariam armados. E nisso ali pegaram aparelhos celulares, aparelhos celulares de clientes, acessórios. Os dois se separaram imediatamente, assim que saíram do estabelecimento. Eles fizeram o assalto e se evadiram, se separaram, a feminina pegou um táxi para ir até um local onde eles iam pegar o ônibus de volta para a coronel vivida. Eles estão de posse da passagem e eles se evadiram a pé. E ela dispensou alguns aparelhos celulares ainda em latas de lixo que já foram recuperados pela equipe e já estão trazendo aqui para o batalhão. O tenente explica por que a resposta da polícia foi tão rápida, prendendo os autores em pouco tempo. O estabelecimento instalou câmeras com monitoramento ao vivo e foi visto pelo monitoramento ou pelo proprietário. Alguém viu a ação e ligou aqui para o batalhão informando que estava ocorrendo o assalto naquele momento e permitindo que as equipes ligassem em ele e a gente chegar tão rápido no local. O casal responderá pelos crimes de roubo e também por infringir determinação do poder público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa. e até agora. E agora. E aí?